Se você ainda não se preocupou em relação à volta à normalidade pós-crise coronavírus, fique ligado! Fala família! Luiz Zucularia! E é isso mesmo que vocês entenderam. Vocês aí estão seguindo uma nova rotina nas suas casas, trabalhando mais em casa, ficando mais tempo em casa, em decorrência ao coronavírus, em decorrência à quarentena, e estão acabando ficando mais tempo também com os seus pets. E óbvio que eles estão adorando isso. Ou não também, né? Porque tem muitos cães e gatos aí que não estão gostando muito dessa ideia, estão estressados de já receber relatos em relação a isso. Porém, se eles estão ficando mais tempo com a gente, se a gente se readaptou a uma nova rotina, eles também. E eles estão com a ideia concreta que a partir de agora na vida deles, os donos estarão mais presentes, mais atividades, mais passeios, mais aulas, mais tudo em relação à proximidade com o próprio dono. E eles vão adorar, com certeza. Grande maioria. Mas, 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 a gente tem que levar em consideração um ponto muito importante. A gente vai voltar à nossa normalidade de trabalho, passando muitas horas fora de casa, depois tudo isso aí passar, não é mesmo? Vai voltar a trabalhar, vai voltar a sair, fazer compras fora de casa, festa, bar, academia. E quem vai sofrer com isso, são os animaizinhos que não estão sendo preparados para isso. Então, por isso que aqui vai uma super dica para vocês aí em casa, que estão numa normalidade diferente aí nas suas rotinas, só que vão voltar para uma rotina já já, em breve. Ensinem os seus pets que a rotina atual não é a rotina que vai ser a mais importante para a vida deles. E como? Como, Luiz? Como que eu faço isso? Continuem praticando, teatralmente, atividades como se vocês não estivessem em casa. Então, finja que você vai sair, finja que você está indo para o trabalho, finja que você está indo para a academia, põe a sua roupa, se prepare, coma, beba água, saia realmente de casa, finja que está indo na academia, mas vai só até o primeiro andar do seu prédio e volta, para eles entenderem que isso é normal, que isso vai ser o habitual. E para que daí eles não sofram de ansiedade e separação cada vez mais. Tá? Vamos resolvendo esse problema de uma vez por todas. Sem dor de cabeça. Pessoal, então, não deixem os seus pets entenderem que a rotina que eles estão vivendo hoje é a que vai viver para o resto da vida, é a que eles vão viver para o resto da vida. Não é. Tá? Ensinem que eles vão voltar para a rotina que eles estavam habituados há poucos dias atrás. Há um mês, um mês e meio atrás. Certo? Não vamos deixar também a pandemia, o coronavírus, a quarentena, arrebentar a boa educação dos nossos pets. Fiquem ligados com isso. Não perde tempo. Pratica esse exercício. Pratica esse teatrozinho aí na casa de vocês. E deixem seus pets cada dia mais educados. Também, não deixem de se inscrever aqui no canal. Me acompanhar pelo Instagram. Me acompanhar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo TikTok, pelo WhatsApp, pelo Spotify, por todas as nossas redes sociais que vocês já conhecem. Tá? Tem muito material para vocês aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.